Fala, Diguinha, aqui é o Rodrigo de Belfor Rojo. Esse advogado Paloma é o responsável, rapaz, um palhaço. Fica aí ameaçando a galera que não gosta do tigrão, com o peso da lei. Não é porcaria nenhuma, meu irmão. Vamos dar um giro aí, vamos triangular, vamos rastrear esse animal aí e vamos dar um pau nesse abusado aí também, rapaz. Onde já se viu defender o tigrão e ainda meter essa bronca em cima da galera. Palhaço.